Bíblia Sagrada Tu és a carta enviada, que o Atalaia tem nas mãos, és o livro da jornada, dos que pregam a salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurado são, os que guardam as profecias, deste livro do Messias, que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada Essa palavra de Deus És o livro muito amado Para o nosso coração És o livro que nos fala Contra o vício e a corrupção Nosso Deus falando aos homens Dessa grande salvação Tu és do céu, livro santo do Senhor Livro dos livros, que transforma o pecador Ó livro santo Só em ti pode habitar As palavras de amor Que dos lábios do Senhor Sairão pra em ti gravar Livro dos livros, que transforma o pecador É a voz do Salvador É a voz do Salvador És o livro da esperança Em que temos confiança É a voz do Redentor É a voz do Salvador É a voz do Salvador E até a voz do Salvador É a voz do Salvador